Terminamos a terceira carreira com 40 pontos altos, vamos fazer as três últimas correntinhas de separação e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Um, dois, três, sem laçar o fio, na terceira correntinha, lace o fio e puxe, passa uma laçada dentro da outra. Fechamos a terceira carreira e vamos iniciar a quarta carreira. Um, dois, três, é o nosso primeiro ponto alto. Lace o fio, introduz no segundo ponto alto, lace o fio, lace o fio novamente, passe por dentro de duas laçadas. Segundo ponto alto, não vamos fechar. Lace o fio, introduza no terceiro ponto alto, lace o fio e puxe. Não vamos fechar, lace o fio, introduza no quarto ponto alto, lace o fio e puxe. Lace o fio, passe por dentro de duas laçadas. Não vamos fechar. Lace o fio, introduza no quinto ponto alto, lace o fio, passe por dentro de duas laçadas. Ficamos com cinco laçadas na agulha e vamos fechar esses pontos com um ponto baixíssimo. Lace o fio, passe por dentro da laçada que está na agulha. Veja que o fio está aqui embaixo, esse fio precisa voltar pra agulha. Então, vamos arrematar o ponto, lace o fio, passe por dentro da laçada que está na agulha. O ponto está completo. Vamos fazer uma, duas correntes de separação, lace o fio, no espaço de correntinha, vamos fazer um grupo de cinco pontos altos. Dois, veja, dentro do espaço, três, quatro, cinco, cinco pontos altos dentro do espaço. Esse será o nosso motivo de repetição por toda a carreira. Para ir para o próximo grupinho, duas correntinhas de separação e vamos repetir. Laça o fio, introduza no primeiro ponto alto, lace o fio e puxa, lace o fio, passe por dentro de duas laçadas. Laça o fio, introduza no terceiro ponto alto, lace o fio e puxa. Laça o fio, passe por dentro de duas laçadas. Laça o fio, introduza no terceiro ponto alto, lace o fio e puxa. Laça o fio, passe por dentro de duas laçadas. Laça o fio, introduza no quarto ponto alto, lace o fio e puxa. Laça o fio, passe por dentro de duas laçadas. Laça o fio, introduza no quinto ponto alto, laça o fio e puxe, laça o fio, passe por dentro de duas laçadas. Temos seis laçadas na agulha e vamos fechar estes pontos com um ponto baixíssimo. Laça o fio, passe por dentro de todos os pontos de uma vez. Laça o fio, passe por dentro da laçadinha, arrematando, completando o ponto. Duas correntinhas, laça o fio, no espaço de correntinhas, vamos repetir o grupinho de cinco pontos altos. Introduz dentro da correntinha, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação, vai para o próximo grupinho e vai repetir os cinco pontos altos fechados juntos. Esse será o motivo de repetição por toda a carreira. Terminamos a quarta carreira. Veja, dobramos a quantidade de pontos altos. Estamos com oitenta pontos altos nessa carreira. Vamos fazer as duas correntinhas de separação. E vamos introduzir aqui, no fechamento, bem abaixo das duas primeiras correntinhas. Para fechar a carreira. Vou entrar com outro fio de linha. Na cor verde, laço o fio e puxe. Duas laçadas na agulha, passo o fio verde dentro do fio vermelho. Fechamos a carreira com ponto baixíssimo e já trocamos o fio. Vamos iniciar a quinta carreira. Uma, duas, três correntes. É o nosso primeiro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço o fio no grupinho de pontos altos. Introduz no primeiro ponto alto. E vamos repetir o grupo de pontos altos. Ponto alto sobre o ponto alto. Cinco vezes. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Laço o fio. No fechamento dos cinco pontos altos. Fechados juntos. Vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos para o próximo grupinho. Laço o fio. Vamos repetir. Um ponto alto. Sobre cada ponto alto da carreira anterior. Três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação. Laço o fio. Veja. Aqui no cruzamento. Bem abaixo. Uma, duas. Bem abaixo das duas correntinhas. Introduz nesse fechamento. Faz um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vai para o próximo grupo. Você vai trabalhar desta maneira por toda a carreira. E vai para o próximo grupo. Obrigado.